Salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nico VTR. Eu sou o Nico e hoje eu estou trazendo para vocês os prós e os contras das motos zero quilômetro. Então você que está pensando em comprar uma moto nova, zerada, assista esse vídeo até o final para tirar as suas próprias conclusões. Mas primeiro já deixa o joinha nesse vídeo, se inscreve no canal para assistir mais vídeos como esse e eu tenho um recado importante para te dar. Está rolando um curso de mecânica de motos online para você que deseja aprender a consertar sua própria moto em casa ou até mesmo abrir a sua própria oficina mecânica. Nesse curso você vai aprender as melhores técnicas para manutenção mecânica e elétrica em motocicletas mais 3 bônus exclusivos. Tudo isso por apenas R$ 57,00 por mês, mais barato do que uma pizza. Quer saber mais? Clica no link que está aqui na descrição e fixado no primeiro comentário aqui do vídeo. Bom galera, bora lá ver as vantagens e desvantagens de uma moto zero quilômetro. Bom, a primeira vantagem, sem sombra de dúvidas, é que você vai pegar uma moto zerada que ninguém nunca andou com todas as peças originais de fábrica, não vai ter antigo dono que esqueceu de trocar óleo, que não deu atenção para rolamento, para correr, a relação. A moto vai estar zerada, você não vai se preocupar com nada. Você vai ter certeza de estar pegando um veículo que não tem nenhum arranhão, que não foi batido, que não tem problema algum, seja mecânica, seja estética, seja elétrica. Isso, no meu ponto de vista, é o melhor de tudo de uma moto zero quilômetro. Fora que na parte de documentação também vai estar tudo ok. Você não vai se preocupar em vir multa do antigo dono, em pagar documento atrasado. Você vai pegar a moto zerada no teu nome, bonitinha, com documento no seu nome, sem pendência alguma. A segunda vantagem é a garantia de fábrica. As motos hoje vêm com garantia ou por quilometragem ou por idade. Tem motos aí com 2, 3 anos de garantia, 10 mil, 20 mil quilômetros. Então vai depender muito da montadora que você estiver comprando sua moto zero quilômetro e também da moto que você estiver pegando, varia de moto para moto. Então a garantia é uma parada muito bacana, que com certeza é uma vantagem quando você adquire uma moto zero quilômetro. Terceira vantagem, linhas de financiamento. Mais ou menos, mais ou menos. Como a negociação vai ser direto na concessionária, tem vários bancos que possuem várias linhas de crédito para você adquirir essa moto zero quilômetro. Claro, mediante aprovação. Isso aí eu vou falar um pouquinho mais num vídeo futuro, onde eu vou falar sobre os meios de você adquirir uma moto zero quilômetro. E eu tenho meus contras aí sobre a linha de crédito, porém ela pode ser uma vantagem em determinadas situações. Isso aí fica mais para frente. Quarta vantagem é o custo de manutenção. Uma moto zero quilômetro vai dar menos problema do que uma usada, isso com certeza. As peças vão ser mais fáceis de estar achando e, em consequência, mais baratas. Ainda mais se for uma moto, digamos, de entrada, né? Vamos colocar um exemplo Honda, né? Se você pegar aí uma CG, uma Bros, uma Bis, a peça vai ser muito barata. Claro, se você pegar uma moto aí, digamos, mais alta, uma CBR, uma Africa Twin, vai ser um pouco mais caro, né? Mas falando aí de modo geral, moto zero quilômetro você vai pagar menos na mecânica e as peças vão ser mais baratas. Quinta e última vantagem é a facilidade na revenda, caso você seja o primeiro dono e esteja vendendo sua moto. Caso você tenha pego a moto zero, sempre teve manutenção em dia, a moto ajeitadinha, nunca bateu, tem pouco, quase nenhum arranhão e ainda por cima vai estar com um documento ok, chave reserva, mal mal do proprietário, essa moto vai ser muito mais fácil de vender do que uma moto usada comum, que já passou na mão de vários donos. Então você sendo o primeiro dono dessa moto e tendo tudo isso aí que eu falei, né? De chave reserva, manual, a manutenção da moto em dia, ela vai ser muito mais fácil de revender do que alguma outra moto. Então tá aí as cinco vantagens de você adquirir uma moto zero quilômetro. Agora vamos para as desvantagens, achou que era só uma mão com açúcar? Não é bem assim, não rapaz. Ah, e se você conhece alguma vantagem ou desvantagem, ou até mesmo não concorda com alguma das coisas citadas aqui no vídeo, comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia, beleza? Aqui eu trago duas desvantagens. A primeira é o preço mais alto do que uma moto usada. Claro que todas essas vantagens aí que eu falei teriam que ter um custo, e esse custo ele é refletido no preço. E várias coisas são agregadas, né? Comissão do vendedor da moto zero quilômetro, o frete também é agregado aí no valor da moto. Então são pequenas coisinhas aí que encarecem o produto final. E a segunda desvantagem talvez não faça muito sentido agora, pois em 2020 e 2021 nosso país e o mundo enfrentaram uma crise gigantesca e isso alterou um pouquinho a questão da depreciação do zero quilômetro. Hoje a gente vê motos 2019 e 2020 sendo vendidas mais caras do que foram retiradas nas concessionárias. Teve uma grande inflação no mercado de motos, de carros geral. Porém, normalmente, quando você retira um veículo zero quilômetro da concessionária, ele perde mais ou menos 10% do seu valor caso você queira vender ele. Então acontece muito isso. Não está acontecendo hoje tanto por causa dessa crise mundial que está acontecendo, mas é realmente um problema que acontece muito, né? A depreciação de você comprar um zero quilômetro e depois quando for vender ele vai estar muito mais barato. Agora, ditos os prós e os contras, você tem que tomar a sua própria conclusão. Você teria ou não teria uma moto zero quilômetro? Escreve aí nos comentários. Eu, particularmente, teria. Não tenho condições hoje de estar comprando uma moto zero quilômetro na concessionária. Mas é um sonho aí que, se Deus permitir, algum dia a gente pode estar realizando. Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o joinha, que isso é muito importante. É de graça e ajuda bastante a gente aqui no canal Niko VTR. Você também pode clicar para se inscrever, para assistir mais vídeos. Pode clicar ali no Seja Membro para ajudar mais ainda o nosso canal. E lembrando que se você quer aprender mecânicas de motos, seja para consertar a sua própria moto ou para abrir a sua própria oficina, clica no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Um grande abraço, galera. Fiquem com Deus e valeu. Fui!